É sinistro, velho. O que eu ouvi falar de limpeza de lá é a ratazã, aquele vídeo dos ratos lá em Paris. Mas é normal, velho, normal. Naquele nível mesmo, mano? Normal, velho. Você tá andando na rua assim, passa rato pra caralho. Tipo assim, do teu lado assim, correndo. Metrô, metrô, você sempre vê rato. Sempre vê rato no metrô de Paris. Sempre. Aqui em São Paulo eu já vi, mas bem menos, velho. Mas assim, sempre, normal. Você chega no metrô, você olhou pro trilho e tem rato. É um problema completamente diferente, tá ligado? Não, os caras não conseguem dar jeito nisso, porra. Então, é cultural, né, velho? Os caras não são de limpar as coisas. Não são de tomar banho. Você quer dar um jeito nisso? Todo mundo toma banho e todo mundo limpa tudo. Só que é cultural, velho. Mas francês não toma banho mesmo? Não toma, velho. É, já vi o pessoal falando que tem gente que fica 15, 20 dias sem tomar banho. Por isso dos perfumes. Por isso que falam que os perfumes de lá são tão bons. O perfume eu sei, que a ideia falo que é essa. Tem dois, mano, duas situações quando eu morava lá que foram muito engraçadas. Teve uma que eu tava no estágio, que eu fabricava rolha de vinho. No meu estágio, né? Acho que tem uma ligação com o vinho, hein, mano? É, tenho desde essa época, velho. Aí eu tava no almoço vendo a reportagem. Tá, pá, lá, bracinho cruzado no refeitório. Aí passando a reportagem sobre o quanto francês tomava banho no jornal de lá. Aí eu parei pra prestar atenção. Aí os caras estavam meio que falando assim. Não, a ideia é que francês não toma banho. É mentira. 50, não sei se era 50, 60% dos entrevistados falaram que tomam banho todos os dias. Fiquei assim. Tá, e os outros 30, 40, 50%. Aí era tipo assim, sei lá. 90% dos franceses tomavam banho pelo menos dia sim, dia não. Tá ligado? Não vou lembrar os números exatos. Por causa do frio? Cara, mesmo no verão. Mesmo no verão. Eu acho que é cultural. Tem uma questão do frio. O porra, quando tá frio é foda. Tomar banho mesmo. Mas assim... Mas não tem os aquecedores, a casa toda lotada de aquecedores, caralho? Deixa a água queimar no coro, mano. Pô, tem, mas você paga por isso, né, velho? Você pensa assim, você pode... É igual aqui no Brasil, você não pode botar ar-condicionado pra caralho, torar a sua casa de ar-condicionado? Pode. Vale a pena economicamente? Não sei. Mas é que tá, porra. O frio, pelo que você fala lá, é tipo uma coisa, meu, absurda. É, tipo assim, eu peguei negativo algumas vezes, assim, em algumas épocas. Pô, o calor aqui, meu, dificilmente alguém, meu, sei lá, vai morrer de calor, tá ligado? Mas o frio, mano, o frio é embaçado, cara. Isso não deve ser uma coisa um pouco mais acessível pro pessoal lá? Pô, eu não sei, velho, porque assim, os lugares são adaptados. Cada lugar é adaptado à sua realidade, né? Só que assim, cara, você gasta energia pra esquentar a água. Você gasta energia. Lá não tem como ter chuveiro elétrico, porque o chuveiro elétrico não vai dar conta, tá ligado? De esquentar a água no que precisa. Você precisa de um chuveiro a gás que vai esquentar a parada mais suave. Lá é só, cara. Fô, água é pior. Aí é assim, cara, é a realidade dos caras, velho. Só que assim, é cultural mesmo. É cultural, é sociedade a parada de limpeza. E os outros países que você foi? Porra, tipo assim, Espanha é limpo, Portugal é limpo. Portugal nunca fui, mas falam que é igual a Espanha, né? Limpo. Assim, Londres é meio termo. Itália também é meio termo. Mano, o Brasil é o país mais limpo que tem, velho. Não tem jeito. O Brasil é o país mais limpo que tem. Eu nunca achei que... Limpeza das pessoas ou do ambiente? De pessoa, de ambiente, de tudo. O brasileiro, ele é muito preocupado com limpeza, velho. Muito preocupado. Caralho, jurava que eu não... Na moral, velho, a gente é muito limpo. Tipo, de escovar o dente. A segunda coisa que foi engraçada, também no estágio, eu lembro que o funcionário lá da fábrica, ele falou assim, Ah, não, mas eu escovo o dente a cada quatro dias e tá bom. Eu fiquei, porra, tá de sacanagem, velho. Tipo assim, tá ligado? É cultural, velho. Na cabeça dos caras, se tomar muito banho, vai gastar pele. É isso, velho. É foda. Mano, dizem que lá nos Estados Unidos, o pessoal acha estranho a gente ter lixinho no banheiro, né? Então, tem essas paradas... Porra, na França... No Japão. Olha que louco como é cultural as paradas malucas. Na França, o vaso sanitário é separado do chuveiro e da pia. São em ambientes separados. É um ambiente pro vaso, um pra pia, um pro chuveiro? Não, é um pra pia e pro chuveiro e um pro vaso. E, porra, pra mim não faz sentido, porque você precisa lavar a mão quando você sai do banheiro. É, é, é. Entendeu? Mas, sei lá, velho, é cultural. É louco essas paradas de cultura, velho. Porra, lá na França tinha muito aquele banheiro, não sei se vocês estão ligados, aquele banheiro turco que chamavam lá, que é um buraco no chão, assim. Ah, sei. Que é tipo, na China também é muito comum e tal. Por quê? Porque tem muito imigrante. É cultural dos caras. Aqui no Brasil é inviável um negócio desse. Você fala, porra, imagina, vou chegar no lugar, tem um banheiro no chão. Não, tem protesto do caralho. É a realidade, tá ligado? Então, assim, eu não critico não, velho. Você tem que se sujeitar a isso quando você tá lá. É, você falou. Cultura é foda. A gente tem um costume de achar que o que a gente é acostumado, que a gente crescer é o certo. Exato, velho. Tipo assim, não é por isso, né, eu tendo essa consciência que eu acho que é certo. O cara toma banho cada quatro dias, ó. O cara toma banho cada quatro dias, ó. O cara toma banho cada quatro dias, ó. E aí